Arrume-se comigo para o meu aniversário de 32 anos. Gente, estou vendo muito. Como meu pai diz, você comeu na panela. Porque aqui em casa é assim, quando a gente come na panela, chove no aniversário. Então eu acho que eu comi muito na panela. Então, olha aqui o de meio. Vou me arrumar agora com vocês bem rapidinho, porque ainda são 7 horas e eu já tenho compromisso. Hoje é domingo, estou muito feliz, porque o meu aniversário é no domingo, dia do Senhor. E vai começar com a Santa Missa. Então eu vou escolher uma roupa que dê para ir na Santa Missa. Mas também dê para ficar em casa, comendo churrasco com a família e também que seja quentinha. Coloquei o vestido aqui, porque minha cama é da mesma cor, né? Aí não ia aparecer muito. Aí eu vou usar esse vestidinho. Ele não é de brechó, eu tive que comprar ele, gente. Porque para quem quer se vestir com modéstia um pouco, a gente tem que às vezes sair um pouco do brechó, que está bem difícil, às vezes a gente encontrar vestidos longos, bonitos. Encontra muito vestido de época, assim. Às vezes eu não quero, sabe? Às vezes eu quero uma coisa mais, mais assim, atual. Nossa, não está aparecendo muito. Ele é um vermelhão bem lindo. Já usei ele algumas vezes, eu não tenho essa coisa de usar roupa nova no aniversário, não. Acho que eu usei umas duas vezes. E o que eu vou usar de brechó desse look, olha como ele desaparece aqui. É a botinha. Olha que linda. Eu garimpei essa bota no bazar que teve da festa da primavera. Ela tinha umas franjinhas aqui, eu cortei, dá para perceber? Dá, né? Nem cortei direito, inclusive. Aqui ela também está direitinha. Por dentro que ela está descascando, mas por dentro, só eu vejo. E ela é bem confortável, inclusive eu usei ela ontem. Como está chovendo... Cabelo. Como está chovendo, a igreja onde eu vou tem... Não é muito aterrada, né? Assim, não é tudo encementado. Então é bom que tenha um saltinho para não afundar o pé na lama. Aí, opções de brinco, tem esses dois pares aqui, que foi de brechó também, tá? Esse aqui eu acho muito óbvio, porque ele já é vermelho, né? Eu já achei muito bonitinho. Ou esse daqui, pretinho, que eu acho que vai combinar muito com a bota. Mas acho que vai ficar muito óbvio. Mas vai estar uma quebrada, sabe? No vermelho. O que vocês acham? Peguei o cafezinho aqui bem rápido. Vou tentar me arrumar bem rapidinho, porque meu marido já está atrasado para abrir a loja. Então, eu vou me maquiar lá. Então, vai ser bem rapidinho. Com esse aqui mesmo, vamos tirar uma lavoura mais de pente. Tá chovendo, mas não tá frio. Então, vou levar um casal só para levar, sabe? Mas não está frio, graças a Deus. Ele tem que ter um enoço. Vou colocar a bota. É uma buceirinha, né? Pronto, já coloquei... Ih, esqueci a pulseira. Ai, brincanho. Ai, meu brinco. Pelo menos eu já estava achando aqui. Ó, por isso que é bom a gente sempre colocar as coisas que a gente tem de maquiagem tudo no mesmo local, ó. Porque eu peguei todos os... Peguei só esse negocinho aqui, ó. Que foi de garimpo também, vocês sabem. Coloquei aqui dentro da bolsa, peguei um espelho. Falei, não, porque não tem espelho. E vou me maquiar lá. R$7,50. Cheguei aqui na loja. Meu estúdio de maquiagem hoje está diferenciado. Tá vendo, ó? Quem quer, dá um jeito de se arrumar. Sou prova disso. Aí vamos se maquiar aqui bem rapidinho. Não sei nem se eu vou conseguir filmar pra vocês, gente. Ó como é que está no espelho, Jesus. Vou começar, como sempre, com a minha base preferida, da Boca Rosa. Aí eu sempre ando com um lapizinho assim, esse lapiz bem antigo mesmo. Aí eu vou usar esse pó. É um pó qualquer, sabe? Sempre estou comprando um pózinho assim, que é um pó contorno, né? Só pra dar uma selada na cara. Eu vou passar pouco. Porque ele me deixa um pouco alaranjado. Aí às vezes eu gosto de mesclar, porque eu comprei esse pó solto da Boca Rosa. Ele é muito... Comprei a cor errada, ele é muito clarinho. Estou usando essa sombra, só essa daqui, ó. Porque eu acho que ela ajuda a tirar um pouquinho da olheira, sabe? Um rímel qualquer. Um lapisinho só pra dar um. Agora um close na maquiagem, bem básica mesmo. Só pra dar uma carinha de saúde. Paraíso. Não é isso que eu desejo. Paraíso. 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 E já! Há quem ama a riqueza, e se veste como um rei, e quem não quer fazer nada, não gosta de trabalhar. Chegamos atrasados na missa, vamos comer um churrasquinho aqui em família, já vou dar um jeito no meu cabelo, gente, a boca, o salto da bota descolou, aí ainda bem que eu tinha a nossa rasterinha aqui na minha mãe, ó, combinou também, né? Vocês estão a perceber bem alto, assim, muito barulho, muita gritaria, porque aqui na nossa família a gente fala dois idiomas, o português e o gritando, ó, aí vocês, ó, gente, hoje não é só meu aniversário, meu aniversário é de minha mãe gêmea, eu tenho mãe gêmea. Música Música E não para de chover, agora voltando pra casa depois do churrasco, descansar um pouquinho, fazer um café, e eu vou chegar em casa, vou mostrar os presentes que eu ganhei pra vocês. Eu acho que eu vou trocar de roupa também, né, porque eu tomo um banho, porque a noite a gente vai dar uma saidinha também, e vou mostrar pra vocês, né, você arruma comigo, parte agora o cafezinho, parte 2 aqui em família. Gente, como é no cocô, gente. Pra abrir a... Miguel, o que foi, Miguel? Pode abrir o bolo, né? Olha essa torta de banana, que minha sogra fez para mim, só pra mim. O dia não acabou, tô me arrumando agora, são sete e pouca, já tô atrasada aqui, a gente marcou sete horas. Nós vamos em uma pizzaria, que tem uma área, né, de brinquedos, e como tem muitos amigos nossos que tem bebês, tem criança, a gente ficou legal, marcar num lugar assim, que dê também para as crianças se divertirem. É, rolou um cafezinho agora, tentei não comer muito no café, mas o bolo da minha sogra tava uma delícia, então eu consegui muito, né? É, porque a gente vai no rodízio, né? E no rodízio, gente, eu tô cheia, sabe que é cheia? Vou começar uma batatinha, acho que eu vou bem de leve mesmo, só pra poder curtir a presença dos amigos e terminar o aniversário, né? Aí agora eu vou mostrar pra vocês a roupa que eu escolhi. E eu não tô gostando do meu cabelo, porque eu fiz um penteado, mas eu tô sonhando de muito, muito espiaçavado, esqueci até de pegar uma escova lá na minha irmã, alguma coisa. Mas é o que a gente tem, né? E eu tô atrasada também, não quero deixar o pessoal lá esperando. O bom de ter gêmeas é que se você convidar o pessoal lá pro restaurante ou alguma coisa assim, no dia do seu aniversário você se atrasar, não tem problema, porque você tem a sua fotocópia lá, fazendo a sala pro pessoal. Vou mostrar pra vocês agora a minha roupa escolhida, que eu já mostrei aqui pra vocês no canal, já. Já tá aqui desde o momento que eu garimpei. Cheguei a colocar ela no meu site, lá no meu brechó pra vender, no meu anjoei, mas depois eu olhei pra ela assim, falei, não, essa roupa tem que ser minha. E ela realmente entrou no meu guarda-roupa e eu atualizei lá no site como vendida, ou seja, eu mesma comprei essa roupa. Que é essa lindeza da Zara, né, gente? E como hoje não tá frio, não é que não tá frio, sabe? Tá até um friozinho. Mas tá chovendo muito, eu quero cobrir os braços assim, pra não ficar muito... Os braços de fora depois ficar resfriada, né? Essa belezura aqui da Zara, já usei uma vez só. Depois eu coloquei ela no brechó, né? Eu garimpei ela, acho que foi uns 10 reais, 10, 15 reais, alguma coisa assim. E é um chemise lindo, maravilhoso. Vamos se arrumar. E eu vou usar essa rasteirinha, porque ela fica bem à vontade, sabe? Fica correndo lá atrás das crianças, então eu quero ficar bem à vontade. Gosto muito dela, porque ela também tem um bolso, gente. Roupa com bolso. É uma vida. Amo. Vou me arrumar bem rapidinho, porque tem que me maquiar ainda. Não é assim. Ela é ótima, porque não precisa passar. Eu adoro roupa, não precisa passar. Só dá um assim. Ó. O brinco que eu vou usar é essa belezura aqui, que é de brechó também. Então eu vou quase toda de brechó. Brinco, vestido, só a sandalinha aqui não é de brechó. E a bota, gente, soltou a sola. Ai, Jesus, soltou a sola, gente. Ainda bem que soltou lá na minha mãe. Eu tenho muito medo, receio de garimpar calçado de brechó, porque sempre acontece isso. Por mais que você olhe e fale assim, nossa, tá novinho. Já aconteceu muitas vezes comigo. Então, geralmente, quando eu tô com algum calçado de brechó, eu ando com alguma rasteirinha na bolsa, sabe? Já tem esse pulo do gato. Ainda bem que não acontecesse com a bota ontem. Ontem eu tava lá na catedral metropolitana, no Rio de Janeiro, lá na missa, lá na frente, recebeu no Ministério de Catequista. Gente, imagina se acontece isso lá. E ontem eu não levei. Olha como Deus é bom. Caraca, agora que minha picha caiu. Que misericórdia. Se acontece isso lá ontem, ia ficar com muita vergonha. Acontece, né? Mas a gente vai ficar com vergonha. Mas é pra gente dar um start. Garimpeira, cuidado. Se o calçado estiver lindo, mesmo assim, desconfia. Mesmo assim, eu ainda garimpo. Quando eu olho, eu acho que tá muito direitinho. Gente, eu vou com tudo mesmo. Eu acho que eu vou fazer um penteado rápido. Deixa eu me maquiar, vou fazer basicamente o mesmo maquiagem que fiz de manhã. Pronta. E falei, falei do sapato de brechó. E tô indo, gente, do sapato de brechó. Eu acho que não combinou muito. Aquela rasteirinha ficou muito... Acho que combina mais assim, ó. Fica mais chiquezinha, sabe? Vamos curtir o aniversário, que já tá acabando. Olha essa belezura de pizza. Marabéns pra você, minha saudata querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja. Não vou terminar esse vlog sem mostrar os presentes que eu ganhei, não, hein? Olha, gente, que legal. Eu tava sem xícara e acabei comentando com algumas pessoas e ganhei de duas pessoas xícaras. E eu amei, porque eu amo tomar café, eu amo xíclinha. Tava sem. Olha que charme essas, né? Muito linda. Olha que lindeza essa, gente. Agora eu tenho dois jogos de xícara. Da minha amadinha, que eu ganhei. Da minha cunhada. Olha que gracinha esse aqui, ó. Até mensagenzinha de parabéns. O pessoal já sabe que eu gosto muito de ganhar coisa de casa. Olha, gente, que demais quando você vai fazer um bolinho, alguma coisa assim, e joga por cima pra não pousar, né, mosca, nem nada. É um voalzinho, minha sogra que faz essas coisinhas lindas, lindas. amarelinho. Tava sem. E esse quadro aqui, ó, meu cunhado chegou do nada pra um quadro grandão pra mim. Bonito, né? Olha que lindo, Jesus. Lindo, lindo. Vou colocar ele lá em cima no corredor. E olha que mimoso, gente. Esse brinquinho com cordãozinho. Muito lindo, né? Ah, ainda ganhei uma caixa de bobom. Nem abri. Foi a... Minha tia. Esses são os meus presentes. Eu vou deixar tudo aqui, gente. Tô muito cansada. Amanhã eu arrumo essa casa. E esse foi o vlog do dia. Chegando em casa... Quer dizer, ainda vou trocar de roupa, né? Tomar um banho, trocar de roupa. Tá o terceiro look do dia, que é o look de dormir. Isso eu não vou mostrar pra vocês, né? Também é de brechó. Gostei muito, gente, dessa roupa. Achei que ficou muito bonito. Valoriza muito. Todo mundo fala toda vez que eu coloco essa roupa. Acha que é muito chique e colorido e elegante. Minha sobrinha, ela falou assim, na hora que eu cheguei, ela falou que viu assim e pensou, nossa, quem é aquela moça rica? Era eu, gente. Rica só de Deus, né? Então é isso, gente. Vocês gostaram desse estilo de vídeo, de vlog? Se arrume comigo, coloca aqui nos comentários que eu posso estar fazendo mais pra vocês, tá bom? Tchau! Até amanhã, o próximo vídeo. Tchau!